Música Olá, JV! Natal está chegando e a dica de cinema veio com uma surpresa para os pequenos. Eu estou falando de Operação Big Hero, que é a primeira animação da Marvel lançada nos cinemas pela Disney. Hiro é um garoto prodígio que aos 13 anos criou um poderoso robô para participar de lutas clandestinas, onde tenta ganhar um bom dinheiro. O seu irmão Tadashi deseja atraí-lo para algo mais útil e resolve levá-lo até o laboratório onde ele trabalha, que está repleto de invenções. O Hiro conhece os amigos do seu irmão Tadashi e logo se interessa em estudar ali. Só que ele precisa fazer a apresentação de uma grande invenção, de forma a convencer o professor Callahan a matriculá-lo. Só que as coisas não saem como ele imaginava, e Hiro deprimido encontra o Cile inesperado através do robô inflável Baymax, criado pelo irmão. Caminos. Tamo junto. Impacto monstro proviso. O Baymax acaba com ele. Olha. Ah, não. Concentração. Ó o caminho. Ó a frente. Força total. E uma curiosidade, Yokai, que é o nome do vilão do filme, em japonês significa fantasma ou espírito. Já agora a nossa segunda dica é uma adaptação da história bíblica do Êxodo que conta a história de Moisés e como ele lutou para tirar o povo do Egito das mãos do faraó. O filme narra a vida do profeta Moisés, nascido entre os hebreus na época em que o faraó ordenava que todos os homens hebreus fossem afogados. Moisés é resgatado pela irmã do faraó e criado na família real. Quando se torna adulto, Moisés recebe ordens de Deus para ir ao Egito na intenção de liberar os hebreus da opressão. Só que no caminho ele deve enfrentar a travessia do deserto e passar pelo Mar Vermelho. Quem está está dizendo isso? Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus! Segui-me e você será livre! Nós vamos recaptar 400,000 escravos. Nós não vamos recaptar ninguém. Christian Bale, que já viveu grandes papéis na telona, agora dá vida ao profeta Moisés. Esse é um de dois filmes de grande orçamento do Antigo Testamento a serem lançados em 2014. O anterior foi Noé. Já agora, nossa última dica fica por conta de uma produção brasileira que é uma comédia. Os Caras de Pau e o Misterioso Roubo do Anel. Nele a gente pode conferir as aventuras de Pedrão e Jorginho e suas grandes trapalhadas. Assim como a grande família e os normais, ele saiu da telinha e foi direto para as telonas. Uma grande adaptação que você pode conferir no dia 25 nos cinemas. A socialite Gracinha de Medeiros contrata os atrapalhados seguranças Pedrão e Jorginho para tomar em conta do anel tatu tatuado de Topázio. Uma herança de família. Enquanto o objeto fica em exposição em um museu. Acontece que a já é roubada e a dupla é acusada pelo furto. Para provar sua inocência, eles vão ter que enfrentar uma quadrilha de ninjas e até mafiosos portugueses de olho no anel. Derrotando os ninjas. Falei pra você! Sobrou um... Hã? Derrotando a máfia. Mano, eu, pra pôr! Um caro, osso, bato de batalhão! Com todos os truques que só os nossos heróis têm. Siga aquele ninja! Baquei tua cara, hein? Por que a gente não falou pra ela que a gente tava com o anel? Tá maluco! Os caras de pau em O Misterioso Roubo do Anel. 25 de dezembro, nos cinemas. Leandro Hassum e Marcio Smelling formam uma dupla quase que inseparável. Eles buscaram inspiração em parcerias marcantes, como Jerry Lewis de Jim Martin e também Aboti Costello. E não esquecendo do mais importante, que é a Porto Seguro, sempre pensando nos seus clientes. Toda semana tem desconto no combo pipoca mais refrigerante de 50%. Para maiores informações, acesse www.portoseguro.com.br barra benefícios e até semana que vem com mais dicas de cinema. E até semana que vem com mais dicas de cinema. E até semana que vem com mais dicas de cinema.